E aí Bah, mas que eu tenho negativo FAST, dedo, era um Void Eu vou ficar apaixonado Tô aqui pulando igual um canguruzinho Nossa, manolo Esse é um, tudo bem, tudo bem O que é isso? E aí E aí E aí Nossa, cara, demorou para retorcionar ainda se for certo, demoraram ainda Tá vindo de peitão, tá vindo de peitão 300, 300 DT1 300, 300 300 É o item kit para dropar? Mas é o B1 aqui Não dá calma, não dá calma Não dá calma, não dá calma DT1 dentro da casa DT2 Vai finalizar Vamos, vamos Não dá calma Não dá calma Estrago, estrago Estrago Caraca, eu fiquei de uma geração Matei Boa Caio negativo Não dá calma Não dá calma A direita Espera, espera, espera Vamos agulizar a direita Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 evaluate Vem 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 буде Vai T2 annota Já J Sylves J Golf Na A Fiquei no cara! 3 de escola! Derrobei um na cara Derrobei um Fiquei um Foda a mira, fora a mira Foda aí, relax Vai atrás! Derrobei outro aqui, eu posso Foda a mira! Tem dois inimigos Dt1 Quebra o gelo dele Parra de mim 2 peito, 61 Dt1 Dá pra avançar Dá pra avançar o Dt1 Tem um cara vindo com a costa Dt outro Dt mais 1 Eu tenho mais um mano, eu tenho treino